Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cantando com o Manu, mais um treinamento que bom ter você aqui. Você que é membro do canal, aquele beijão e aquele agradecimento especial por todo o apoio que você dá a este canal e a mim e por estar aqui confiando a sua voz para a Manuzinha. Fico muito feliz. Olha só, estou usando uma gargantilha maravilhosa que eu ganhei da Elisabeth Reis. Olha que lindo, gente. Feito a mão, ela que fez. Vai passar uma moto. Isso. Eu estou mais barulhentinha nos últimos vídeos, né? Mas enfim, faz parte. E aí, olha só, vamos fazer treino de respiração. Hoje um treino top e o que você vai precisar? Você vai precisar disso aqui, ó. Um balão de festa ou uma bexiga, né? São os nomes diferentes aí que a gente tem para esse negocinho aqui que é mágico, tá? Um exercício top. Lembrando que hoje é o nosso segundo vídeo. Eu já havia passado um treinamento antes, na segunda-feira. Se acaso você não viu, dá uma olhadinha no cardizinho que está aparecendo aqui, ó. E vai assistir esse vídeo, tá? É importante que você veja esse vídeo e que faça o treinamento para depois vir para esse exercício aqui. Ai, e se eu quiser ir direto para esse exercício? Posso? Pode. Mas enfim, não deixa de dar uma olhada lá porque lá tem informação importante, tá? Então, preparados? Todo mundo aí com a sua bexiguinha? Olha só, quem é membro do canal já está com a bexiguinha. Porque eu avisei que vocês vão precisar da bexiguinha, né? Quem de repente está chegando aqui caindo assim de paraquedas, enfim, não é membro do canal, não preparou a bexiga, não tem problema. Eu vou dar um outro exercício que praticamente tem a mesma função que esse para que você faça agora. Se acaso você não tiver a bexiga aí com você. Porém, depois eu sugiro fortemente que você adquira a sua bexiga e que faça com a bexiga, ok? Como vai funcionar o exercício? Então, vale a pena a gente recordar que nós precisamos, ao inspirar, fazer aquele trabalho de expandir a costelinha, intercostais, que a gente viu lá na aula anterior, né? Então, é essa respiração, essa inspiração que a gente vai usar. Dito isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar a minha bexiga e romper a primeira resistência dela. Então, eu vou simplesmente esticá-la, tá? Estica bem o bico, assim, né? Essa aqui, ela já foi meio trabalhada, então ela já tá mais molinha. Mas quando você pega um balão novo, é bom dar uma esticadinha boa. Assim como é bom também, você dá aquela primeira enchidinha, ó. Tá? Pra romper a resistência do balão e o exercício não ficar tão sofrido, tá? Tão difícil. Feito isso, o que que eu vou fazer? Como vai funcionar o exercício pra quem tá com a bexiga? Nós vamos fazer aquela inspiração, onde a gente expande, né? Costelinha e também as costas lá, né? Ó, soltei o ar. Inspirei. Ok? Essa é a respiração que a gente vai usar, que vocês já aprenderam no vídeo anterior. Aí, como eu vou usar isso aqui, ó. Eu vou encher só um pouquinho. Ok? E aí o meu trabalho vai ser. Eu vou inspirar, fazer aquela inspiração que eu já aprendi. E vou encher o balão com o mínimo de ar possível. Então, eu vou soltando o ar bem aos pouquinhos. Sem soltar a costelinha. Ok? Então, ó. Vão comigo? Ah, e aí, Manu, tô sem o balão. Como é que eu faço? Você vai fazer assim, ó. Você vai fazer a mesma respiração que a gente tá fazendo. Expandindo, expandindo lá, intercostal, as costas. Vai fazer um buchechão. E um micro buraquinho entre os lados. E você vai soltar o ar por esse micro buraquinho. Linear, constante, pouco ar. Então, vai ficar. Nem tá pra ver o meu buraquinho, né? Mas eu tô fazendo um buraquinho aqui. E aí, é soltar bem pouco ar e manter a costela expandida. Não pode soltar a costela enquanto você tá soltando o ar. Certo? Então, ó. Vamos lá? Eu vou fazer com a bexiga. Você faz aí com o seu buchechão, se acaso você tiver sem a bexiga. Então, inspirou. Expandiu. E foi. E foi. Não pode fechar a costela. Só agora eu vou fechar. E aí? Eu acho que meu balão, ele tá meio vazando. Como foi? Conta aqui pra mim nos comentários. Quem sentiu muita pressão? Nossa! É muita pressão! Parece que meu peito vai explodir. Minha boca vai explodir. Quem sentiu, de repente, nossa, parece que abre um espação dentro de mim. Conta aí o que vocês sentiram. Esse é o exercício, tá? Basicamente é isso. Com a bochecha, é difícil também. Mas a gente encontra menos resistência porque não tem o ar do balão querendo voltar lá pra boca. Tá? E aí? Como foi? Me conta. Vai digitando aqui nos comentários. E aí, ó. A gente fez uma vezinha só. Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. E eu quero que vocês façam comigo. Quero que vocês pensem numa música. Pode ser uma música do repertório que vocês estão cantando aí já, tá? E aí, ó. A gente vai cantar essa música. Um trechinho dessa música. A gente só fez uma vez esse exercício. Tá? Então, a gente vai cantar. Despreocupadamente. Mas eu quero que você preste atenção no resultado do seu som. E no conforto que você sente ao cantar essa música sem ter feito esse exercício de suporte respiratório. Eu escolhi uma música que eu gosto muito do Jorge Aragão. Um aluno meu cantou no sarau. Eu nem lembrava dela. E aí eu fiquei com invejinha. Eu falei, ah, eu quero cantar também. E ela diz assim, ó. Deixa eu ver se eu acerto. É isso aqui, ó. Sem querer te perdi, tentando te encontrar. Por te amar demais, sofri amor. Me senti traído e traído. Então, assim, ó. O que eu senti aqui. Eu tô sem aquecimento. Eu só fiz uma vez o exercício de respiração assim como vocês. Não tá totalmente ruim cantar. Mas também não é aquele conforto maravilhoso, né? Não é lindo, maravilhoso. E aí? Como foi pra você? Espero que você tenha feito também o exercício comigo. Se não fez, dá pause. Canta a música. E depois volta pro vídeo. É sério. Faz isso. Porque vai ser importante. E aí? Fizemos isso. Vamos fazer exercício de novo. E aí a gente vai fazer, ó. Um minutinho. Vou contar no relógio, tá? O ideal é que você faça três. Diariamente, tá? Mas eu vou marcar só um minutinho. Então, quem tá sem a bexiga faz... Com a bochecha. Mas não vou ficar um minuto soltando o ar. Não. Acabou o ar. Precisou respirar? Solta, inspira e volta de novo, tá? Só que durante um minuto a gente vai ficar fazendo esse exercício. E aí depois a gente vai cantar. E vamos ver se existe diferença. Ok? Então, ó. Foi. 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 Tchau, tchau. Lembra que a costelinha tem que estar sempre aberta, hein? Ele cansa, esse exercício. Já deu um minutinho, mas vamos mais um pouquinho, ó. Inspirou? E aí vocês vão notar que o que vem pra dentro é a barriga e não é a costela que se fecha. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Cansei. E aí toda a gente fez dois minutinhos, tá? Então só faltava fazer mais um. Beleza. Quem morreu, mas tá vivo e tá passando bem. Quem sentiu tontura? Nossa, fiquei meio zonzo. Foi difícil pra mim. Nossa, que desespero. Queria respirar. Enfim, não é um exercício muito fácil de fazer. Pode ter todos esses tipos de sensações, tá? Mas é um exercício maravilhoso. Agora eu vou cantar de novo. Vamos ver se muda alguma coisa? E eu convido você a pausar esse vídeo também e cantar de novo pra ver se existe diferença, ó. Sem querer te perdi tentando te encontrar Por te amar demais sofri Amor Me senti traído e traído Meu, muda tudo! Eu ganhei mais volume Ó, que eu tô cantando o mesmo tom, tá? Eu peguei o tom aqui, tô cantando o mesmo tom O mesmo trecho Eu ganhei mais volume Ficou muito mais organizado o meu canto Você sentiu isso também? Digita aqui pra mim se você sentiu isso também nos comentários Quero saber E aí, olha só Tenha o seu balãozinho Faça esse treinamentozinho Todos os dias Quando eu faço, Manu? Pode fazer o treinamento Depois fazer o seu aquecimento Ou sua rotina de vocalizes E aí você vai cantar Tá bom? Manu, posso continuar fazendo assim? Só com a bochechão? Pode! Mas eu recomendo muito, muito que você faça com o balão, tá? Porque o balão, como eu disse Vai te dar uma resistência aí Que vai potencializar o exercício E aí? Curtiu? Se você curtiu Vou pedir pra você Descer o dedinho lá no like Porque assim você ajuda o YouTube A entender que esse conteúdo é massa E outras pessoas Podem chegar aqui Através Dessa simplização De Sua ação De curtir o vídeo Ok? Se inscreva nesse canal Se acaso você tá chegando agora Vai ser um prazer ter você aqui Lembrando que nós temos treinamentos aqui De segunda a quinta-feira Geralmente eu faço Os treinamentos ao vivo Porém A Manuzinha tá de mudança Tá acontecendo uma porrada de coisa E eu não tô conseguindo entrar ao vivo Porém eu sempre tô deixando os vídeos gravados Pra que vocês tenham sim material Pra estudar diariamente E assim não vai ficar perdido Pra onde eu vou? O que eu estudo? Agora você já sabe Você já tem aqui as rotinas de vocalize Já tem um monte de conteúdo Como aumentar a extensão vocal Como reduzir tensão Como ganhar agudos Enfim Tem um monte de treino Tá tudo lá na playlist Então agora que você já fez O seu treino de respiração Vai lá pra playlist Pega um vídeo Estuda Vai cantar a sua canção Certo? E eu espero você no próximo vídeo Beijão pra vocês E até já Ah! E antes de eu me despedir Se acaso você quiser se tornar membro desse canal E me ajudar Me financiar Pra poder trazer ainda mais coisa legal pra cá Fique sabendo que você será muito bem-vindo Muito bem-vinda Ó! Beijão Até já! Tchau!